Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, vocês viram a abertura das Olimpíadas, cara? Vocês viram? Assim, é incrível acontecer uma coisa dessa e depois a comunidade colorida vem falar que a gente é intolerante, que a gente não respeita, que a gente tem que aceitar, que a gente tem preconceito, sabe? Começa a rotular todas as pessoas, mas na primeira oportunidade, as próprias pessoas deveriam ter um discernimento do que se pode fazer sem que seja criticado todo mundo. Porque aquilo ali, pessoal, pega mal pra toda a comunidade. Você não parece que tá querendo aceitação, que é o que eles pregam, né? Você simplesmente quer chocar, quer subverter, quer causar. E sim, não tem outra explicação pra isso. Pra quem não sabe do que eu tô falando, olha a matéria, pessoal. Cena com drags na abertura das Olimpíadas de vídeo e opiniões nas redes. A apresentação em Paris teve grande repercussão na web. Agora eu te pergunto, pessoal. Era Olimpíadas. A abertura das Olimpíadas. O que que eles quiseram falar? Qual que foi a mensagem que eles quiseram passar? Colocando um monte de colorido, imitando a Santa Ceia, né? O quadro lá de Da Vinci, né? A última ceia, na verdade. Não é a Santa Ceia, não. Com coloridos nas Olimpíadas, cara. Me explica, assim, qual que é a intenção disso. Antes de continuar aqui, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha se você puder. A matéria é curta, ela fala o seguinte, pessoal. Uma cena chamou a atenção nas redes sociais durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas. Cara, é as Olimpíadas. Isso aqui é esporte. O que que tem a ver você colocar uma cena aí da última ceia com coloridos? Em determinado momento da apresentação, algumas drags se reuniram no palco e internautas apontaram semelhança com a última ceia, pintura de Leonardo da Vinci. Cara, já tem... Não é internautas, não. A mídia tá falando que foi uma paródia. É engraçado, porque quando é coisa cristã, é paródia. Não tá desrespeitando, não, tá? É uma paródia, gente. Calma, é só uma paródia. É brincadeira. Aqui, ó, a suposta semelhança da apresentação com a pintura de Jesus Cristo e seus apóstolos dividiu opiniões. Ah, não. Não, isso aqui ia ser super bem aceito, tá? Todo mundo ia amar essa paródia que as Olimpíadas fizeram, né? Olimpíadas de Paris, na França. Que alguns citaram a diversidade e representatividade da situação. Cara, não cabe representatividade nisso aqui. Não cabe. Você quer que as pessoas respeitem esse movimento? Você quer que essas pessoas respeitem essa comunidade? Como que você pede respeito e não dá respeito? Enquanto outros encararam a imagem como a blasfêmia. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos ocorreu no Rio Sena. Beleza, essa foi a matéria, tá, pessoal? Aconteceu isso. Falando que dividiu opiniões. Eu não vou trazer opiniões aqui, nem de lado, nem de outro. Mas com certeza teve, né? Aqueles que defendem. Ai, é só arte. É só arte. As drags fazendo arte. Momento icônico lá nas Olimpíadas. Olimpíadas, tá? Esporte. A gente tá falando de um evento mundial esportivo. Tirando a Copa do Mundo de Futebol, né? As Olimpíadas é o segundo evento esportivo do mundo. Tem vários tipos de modalidades. E eles quiseram, ao invés de focar no esporte, fazer ali algumas homenagens ao esporte. Não. Vai colocar um negócio pra desagradar milhares, milhões de pessoas. Eu peguei algumas notícias aqui da mídia repercutindo o assunto pra vocês terem ideia do buraco que a gente se encontra. Drag, queens e beijos na abertura das Olimpíadas irritam parte da extrema direita. Cara, se você for cristão de verdade, você vai se sentir irritado. Porque você sente que tá sendo desrespeitado. Mas não, pra mídia, pro G1, né? Pra Globo Lixo. É só que você tem que ser da extrema direita pra se sentir irritado. Mais um aqui, ó. Sobrinha de Marine Le Pen pede desculpas a cristãos por abertura da Olimpíada. Ah, pra quem não sabe, Marine Le Pen é uma candidata da direita lá na França, né? Bora mais um aqui, olha só. CNN. Paris 2024. André, eles fazem paródia de a última ceia e desfilam na abertura. Que lindo, né, pessoal? Que abertura magnífica que deve ter sido. Eu só te pergunto, cadê o esporte, né? Cadê a exaltação ao esporte? As modalidades que as Olimpíadas representam. Mais um aqui, só pra vocês verem. Que é Diário Carioca. A última ceia colorida na abertura de Paris 2024 é momento icônico. E eu volto a perguntar. O que que isso vai ajudar a comunidade? Milhões de pessoas se sentiram ofendidas, se sentiram irritadas. Porque eles pegaram ali uma referência cristã e colocaram coloridos na abertura das Olimpíadas. Ai, mas o que que tem? O que que isso te ofende? Cara, é religião. É religião. Do mesmo jeito que esse pessoal trata a intimidade deles como religião. Porque você não pode falar mal. Você não pode nem opinar. Pessoas acreditam. Pessoas tem fé na religião delas. E quando você faz que você não tá agradando a ninguém a não ser a sua própria bolha. Que aliás, é ínfima. A mídia amou, né? A mídia adorou o que aconteceu. Mas a gente não. E eu tenho certeza que a gente é muita gente. Eu quero saber a opinião de vocês. O que que vocês acharam dessa pataquada aí nas Olimpíadas? Deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar. Minha espécie tá quase acabando, hein, pessoal? Quase voltando pra Goiânia. A gente se vê na próxima. Falou, valeu. Até. Tchau, 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 tchau.